Oi, eu sou a Dani Pelá, eu sou maquiadora e hoje eu vou te dar a dica de maquiagem. Então a dica que eu vou dar agora é como passar o batom. Então, muito importante você ter hidratado a boca. Na Ana a gente usou o Bepantol, então se você é mãe e você tem o seu bebê, então você provavelmente tem a Bepantol para passar às vezes no seu filho, então passa na boca que ela hidrata bem legal. Eu acho melhor passar sempre de dentro para essa parte mais de fora da boca. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.